Isso é coisa, coisa Mas isso é coisa, mas isso é coisa Isso é coisa, isso é coisa Seu assunto principal é falar mal Aonde você vai chegar assim? Aonde você vai chegar assim? Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia, mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Antes, antes, antes De julgar mal Porque não olha pra si mesmo Verá que está Cometendo maior Maior Ou mesmo erro Maior Ou mesmo erro Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Contando histórias sem fim Dele e de mim Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia Mas isso é coisa feia É Isso é coisa feia Oh, oh Jogando mal Você gasta Tempo e energia Ao invés de levar A magia ao irmão seu Levar a magia ao irmão seu Oi Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Oh, oh Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia Mas isso é coisa feia É É Isso é coisa feia Oh, oh Quando não souber o que falar Não falei nada Então Não venha me ocupar Apontando o defeito dos outros A como se fosse normal Julgando-se perfeito Isso em si É um defeito E você pode ver Ver Todos nós temos uma infinidade de defeitos Mas também temos qualidades Não dá nem pra contar Não é É É Oh, oh Oh Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano Fala de cicano Fala de fulano, fala de Beltrán